Homem atirou na ex, no filho dele, de apenas 4 anos de idade, em Vargino, sul de Minas. Depois, tentou tirar a própria vida, amigo. A história da família, que na foto parece feliz, se tornou uma tragédia. Segundo parentes, Nathanael Carvalho Camarini, de 35 anos, não aceitava a separação. Ele teria atirado na ex-mulher, Maria Rita Arantes Barbosa, de 27 anos, e no próprio filho, uma criança de apenas 4 anos de idade. Em seguida, ele teria tentado suicídio. As câmeras de segurança de uma casa vizinha registraram o momento em que Nathanael sai do imóvel. Não dá para saber há quanto tempo ele estava no local. Uma e meia da tarde, o suspeito sai para manobrar o carro, que estava estacionado na calçada. Ele vai com o veículo até a esquina e volta, para o carro um pouco à frente da garagem. Entra novamente na casa. Esse vizinho, que aparece nas imagens, lavando o carro, disse que Nathanael chegou a conversar com ele. Nesse momento, ele falou, vou retirar o carro de segundo passeio, que eu posso ser multado. Quem desconfiou que algo estava errado foram as colegas de trabalho de Maria Rita, uma funcionária exemplar, que nunca faltou e nem se atrasou ao trabalho. Elas decidiram ligar para a creche, onde o filho de quatro anos estuda. E foram informadas de que o menino também não apareceu por lá. Já sabendo da situação com o ex-companheiro e muito preocupadas, elas decidiram vir atrás da colega de trabalho. Os dois funcionários descem do carro, batem no portão. A mulher vê o carro de Nathanael estacionado e resolve chamar a polícia. Os militares estouram o cadeado, que estava trancado pelo lado de fora. A atitude que pode comprovar que Nathanael teria agido de forma planejada. Os policiais entram na casa e já encontram as vítimas. A criança foi socorrida na viatura do SAMU. Maria Rita e Nathanael foram levados na viatura do Corpo de Bombeiros. Mãe, pai e filho foram levados para o Hospital Bom Pastor. Por causa da gravidade dos ferimentos, Nathanael foi levado para o Hospital Regional, também Varginha. Já o filho do casal precisou ser transferido para o Hospital Alzira Velana, em Alfenas. O helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, foi usado para levar o menino. Médicos acompanharam a retirada dele da ambulância. Segundo a polícia, Maria Rita não registrou nenhum boletim de ocorrência contra o ex-marido. Os familiares, que não quiseram gravar entrevista, disseram que na semana passada, durante uma viagem em família, Nathanael teria dito que mataria Maria Rita e depois tiraria a própria vida. A arma calibre .32, usada no crime, foi recolhida pela perícia. O revólver, de um calibre de menor potencial, pode explicar como a família sobreviveu por tantas horas sem socorro.